Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, eu tô aqui no Canva e vou criar um design no tamanho do documento A4. Eu vou organizar nesse documento algumas fotos pra colocar em uma caixinha de fotos, tá bom? Vamos fazer aquele efeito sanfona. Então eu vou clicar em elementos, vou escolher a forma quadrada mesmo, vou mudar um zoomzinho nela, vou até a posição. Agora aqui embaixo tem as configurações avançadas, onde eu vou bloquear o cadeado, porque eu quero que mantenha um quadrado e vou deixar ele com 68 milímetros. Porque a área útil da minha caixa tem 7 centímetros, então eu reduzi 2 milímetros aqui que é o suficiente pra essa imagem entrar dentro da minha caixa, tá bom? Vamos deixar essa imagem, essa forma, na cor branca e eu vou, pra ela não ficar perdida aqui sem a borda, eu vou colocar uma borda, né? Vou escolher a linha contínua e vou digitar aqui, ó, 0.5 e vou dar um Enter pra que fique uma linha fininha. Ainda assim eu vou trocar a cor dessa linha e vou deixar ela mais cinzinha. Então ela vai ficar assim, ó, bem clarinha, tá bom? Um quadradinho bem clarinho. Aqui mesmo em elementos eu vou deslizar pra baixo e vou escolher aqui molduras, ver tudo e vou escolher esta moldura aqui, ó, quadradinha também. Ela sai um pouco grande, vamos reduzir ela. Eu vou clicar em posição, né? Vou selecionar esta moldura, clico em posição e vou deixar ela no tamanho de 6 centímetros, 60 milímetros. E vou dar um Enter e depois eu vou alinhar uma com a outra aqui, ó. Então a minha ideia é criar uma bordinha branca e a minha foto vai ficar encaixada aqui nessa área, tá bom? Então eu vou trazer a minha foto pra cá. Vou clicar em Upload e vou fazer o upload da minha foto. Eu trouxe pra cá algumas fotos que eu pretendo utilizar e depois de feito o upload é só clicar na imagem e arrastar dentro do quadro que a imagem ela já vai ficar encaixadinha, tá bom? Então ficará assim a minha foto. Eu vou copiar esse quadradinho do fundo, vamos trazer ele pra cá. Vou fazer a duplicação dele, mais um, né? E vou deixar com 6 também. 6 centímetros, 60 milímetros, pra ficar do mesmo tamanho da foto, só que branquinho. Nesse espaço em branco eu vou colocar o meu texto. Então eu vou pra ferramenta texto e eu vou inserir um texto. E eu vou configurar esse texto. A fonte que eu gostaria de utilizar é a mesma que eu usei anteriormente pra desenvolver outros modelos desse mesmo tema do dia dos namorados. E a palavrinha amar que eu vou trocar de fonte, eu vou escolher a fonte Halimun dessa forma. E eu posso formatar aqui o entrelinhas, né? O espaçamento, o tamanho da fonte e tudo mais. E a palavra amar eu vou trocar pra cor vermelhinha. Vamos deixar vermelhinho aqui, ó. Vai ficar bonitinho. Aqui em elementos, pessoal, vamos voltar pros elementos. E eu vou colocar aqui, ó, coração. O coração que eu vou utilizar, ele vai ficar vermelhinho. É o mesmo coração que nós utilizamos pra desenvolver o topo de bolo e os outros itens que fizemos do dia dos namorados, tá bom? Eu vou trazer a minha frase inicial aqui pra cima e vou posicionar a minha foto logo abaixo. Vou deixar ela alinhada. Depois, se for da minha vontade de colocar mais uma foto, eu posso duplicar, alinhar novamente e eu só troco a imagem que tá aqui, tá bom? Vamos pegar outra imagem lá e arrastar dentro do próximo quadradinho. Dois cliques, eu vou acertar um pouco a posição dela aqui pra não cortar muito a cabeça. Eu vou adicionar mais uma foto, então eu vou selecionar isso daqui, né, que eu fiz agora, seleciono e vou duplicar. E vou posicionar aqui também e vou trocar a foto, vamos pegar essa foto aqui. Dois toques ou dois cliques sobre ela pra ajustar mais ou menos a posição, tá bom? E vai ficar assim. Aí aqui eu chego meio que no limite da minha folha 4, né, pessoal? Então eu posso continuar aqui do lado. Vou duplicar tudo isso daqui, clico em duplicar e vou gerar mais uma cópia desse lado aqui. E agora nesse outro lado aqui eu posso trocar as fotos e a frase, né, que eu escrevi. E vai ficar assim, ó, basicamente, né? Aí eu quero unir essa coluna com essa primeira coluna de fotos aqui. O que que eu posso fazer? Vou deixar tudo um pouquinho mais pra cima. Aqui na parte de baixo eu posso duplicar esse quadradinho do fundo, reduzir ele e fazer uma aba. E aqui que eu vou unir, nessa aba, eu vou unir essa segunda coluna que tá aqui. E pra fazer os vincos depois é entre a linha mesmo que está aqui entre as fotos e as frases, tá bom? Então basicamente é isso, pessoal. Consigo desenvolver esse modelo dentro de uma folha 4, nessa medida, porque a minha caixinha é dessa medida, tá bom? Se a sua caixinha tiver outro tamanho, é necessário verificar qual o tamanho de foto que encaixa, às vezes você consegue colocar uma foto num tamanho maior, tá bom? Ou você pode optar por fazer uma foto maior, faz uma caixinha personalizada pra acompanhar o tamanho da foto, tá bom? É um modelinho que já existe aí há muito tempo, mas eu não tinha trazido ele aqui pro canal ainda. Eu resolvi trazê-lo, trazer a confecção dele através do Canva, com um modelinho de caixinha que nós já fizemos aqui no canal, inclusive, tá bom? Olha só, pessoal, pra montar o nosso modelinho de sanfona de fotos, esse modelinho de caixa moldura, nós podemos usar tanto na gavetinha, né? Fazer essa gavetinha pra encaixar aqui e fazer ela deslizante, né? Ou nós podemos utilizar a tampinha, tá bom? A tampinha também dá certo nesse modelinho de caixa. Então, eu posso fazer esses dois estilos de acabamento, preferindo deixar a caixinha de gaveta embaixo e essa daqui eu vou colar em cima. Então, ela vai ficar uma caixinha dupla, dessa forma aqui. Eu posso deixá-la coladinha aqui ou só faço a caixinha com fotos, tá bom? Então, eu fiz a impressão na folhinha 4, papel é gloss e fotográfico. Eu deixei uma abinha aqui pra justamente colar com cola ou com a fita dupla face, uma parte na outra. Passar uma colinha nessa região e vou colocar esta parte aqui. E ficará dessa forma depois de colado e dobrado, tá bom, pessoal? As frases, elas são opcionais. Você pode fazer só de frase, só de fotos, né? Deixar uma frase aqui no início e depois completar essa sanfona só com fotos, tá bom? Então, eu coloquei três frasezinhas simples aqui e fiz a dobra. Eu já coloquei uma dupla facezinha aqui pra colar na minha caixinha. E aqui eu posso colocar dupla face ou colinha. Vocês que podem decidir o que fazer, tá? Vou usar uma colinha pra fazer essa colagem aqui no fundo da caixinha. Então, vou posicionar ela aqui, encaixar ela no fundo e boa! Ela já vai ficar coladinha lá. Agora, eu vou recolhendo o restante da nossa arte, né? E aqui eu coloquei a dupla face. Eu vou destacar. Eu tenho um sentido do desenho da tampa, do coração, tá, pessoal? Então, eu quero que ela venha daqui pra cá. Pra fechar na posiçãozinha certa do coração, tá? Então, eu faço esse movimento aqui pra verificar qual é a posição da minha tampa pra não colar de forma incorreta. E aqui eu vou posicionar ao centro. Feito isso, a nossa caixinha já fica pronta, olha. Olha só que belezinha. Então, ela fechadinha fica assim. E ao abrir, ela ganha esse movimento. Bem bonitinha, olha só. Pra fazer o acabamento da tampa na parte de cima, eu vou usar a mesma ideia que eu usei na caixinha de gaveta, tá bom, pessoal? Eu posso fazer a impressão dessa faixa já na tampa da caixa também, tá bom, pessoal? Mas agora eu vou colar aqui, ó, do lado. E o que eu posso fazer é passar o laço ao redor da caixa inteira. Isso eu posso fazer pra ajudar a segurar. Aí o laço você pode passar, assim, ao redor da caixa toda. Ou também colar ele aqui só na tampa. Só pra que ele fique aqui na tampinha da nossa caixinha. E ela ficará assim, olha só, pessoal, bem bonitinha. Então, é necessário tirar a fita e depois é só abrir a tampinha aqui, ó. Bem simplesinha, né, pessoal? Bem bonitinha também. Uma ótima lembrancinha. Então, eu vou deixar disponível pra vocês o moldezinho assim. Dois quadradinhos já organizados. Aí você só vem e joga sua foto em cima, tá bom? E o modelinho da caixinha eu vou deixar disponível pra vocês também. Que era um molde que eu já havia feito de forma manual, né? Meio que manual com vocês. Mas agora ele tá pronto. Eu vou disponibilizar também, tá bom? E o nosso arquivo, ele tem uma senha que já passou na tela. É uma palavra única que deve ser digitada de forma minúscula pra abrir o arquivo, tá bom, pessoal? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Já fica esse convite especial. Deixa um joinha nesse vídeo. Compartilha com alguém que tenha interesse nesse estilo de passo a passo, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigada. Até o próximo. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.